E esse vídeo foi potencializado por um PC first place comprado na Rockets, comprando qualquer máquina você leva um mousepad da Patifaria na faixa, links na descrição. E aí galera, beleza? Aqui tá falando o Patif, sejam muito bem-vindos a mais um episódio da nossa série policial em Liberty City. Galera, e é o seguinte, nevou galera, sim, nevou em Liberty City e caralho, quanto carro de taxista, toda hora eu sismo que deu o bug pessoal. E é o seguinte galera, o seguinte do atual estado do tráfico de drogas na cidade de Liberty City, o governo liberou verba, opa, vamos lá que acho que tem perseguição aí hein, tem perseguição na parada. Pera aí, deixa eu sair aqui do negócio, beleza, entramos na perseguição galera, é o seguinte galera, o governo liberou, opa, já pegaram o cara, já caralho, caralho, foi rápido hein, foi rápido hein, já pegaram já, ó. Ó galera, já prenderam, muito bom, muito bom, vocês estão de parabéns aí pelo trabalho senhores. Bom pessoal, então, o governo liberou a grana e a gente importou esse carro aqui de Taiwan galera, é um baita de um carro, ué, deixaram o cara fugir mesmo, sério? Alguém, alguém por favor para esse senhor aí? Ó, ô campeão, ô campeão, vem cá, vem cá, vem cá, parou, 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 ele tá indo pro carro, ele tá indo pro carro né, vamos ver, vamos ficar aqui em cima né velho, porra, tá foda viu velho, essa criminalidade tá maluca, ninguém abriu a porta pro cara velho, ó ele abriu com o pinto, ele abriu com o pinto, você viu, ô campeão, ô gêmeo, ô irmão, ele abriu com o pinto moleque. Bom, é isso aí pessoal, então, o governo liberou a verba velho, tamo de carro novo aqui, olha o naipe do carro, opa, então tem um problema aí ó, tem morador de rua causando um distúrbio, na ilha leste, é isso aí, então beleza pessoal, vamos aqui ligar a sirene e vamos pra cima, eu ainda não consegui fazer a sirene funcionar, aparentemente tem algum script que eu não tô conseguindo modificar, certo? Mas importaram o carro aí ó, é um veículo diferenciado, ele tem uma ótima estabilidade na neve também, então ele tá pronto pra essa, pras dificuldades que podemos enfrentar, ó não bugou o táxi não porque tem carro normal aqui, beleza então, vamos ver o que tá acontecendo aqui, Ih rapaz, peraí, isso aí não precisa de sirene não, senhor, por gentileza senhor, tá causando transtorno aí, o que o senhor tá fazendo, o senhor tá cagando, cagando em via pública senhor, por gentileza, o senhor pode se retirar aqui da região, o pessoal tá incomodado com a sua presença, senhor, senhor, ei, 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 opa, parou, parou, você acha o que, o que você tá fazendo com essa arma aí na mão rapaz? Oh, 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 pê, 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 ah não, sério, eu pensei que eu estava num dia tranquilo de trabalho, cadê? Ah, you can't transmit your new state, tá, mas calma aí, não acabou ainda não, oh, 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 parada aí, parada aí campeão, oh, 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 parou, parou, parou filha da puta, que história é essa rapaz? Levanta, levanta, levanta e fica parado, fica parado, fica parado, malandro, ó, esse senhor era claramente um perigo pra sociedade, entendeu? Ele é claramente um perigo, certo, ele estava armado aqui, eu tive que anular, ele podia causar um acidente aí, certo, eu vou ligar pra ambulância, Ele tá tentando se mover, mas não vai acontecer nada não, a ambulância já tá vindo aí, ela segue o rastro de sangue dele, vamos embora, porque a nossa patrulha não pode parar, pessoal, Pois é, galera, tá frio, tá nevando, mas a polícia não para nunca, principalmente em Liberty City, né? Pessoal, algumas pessoas ficaram na dúvida com relação ao número de episódios da série, sim, vai ter apenas 5 episódios, mas essa é apenas a primeira temporada, Depois disso eu vou dar um breakzinho rápido, mas a gente pode sim voltar com uma segunda temporada, como vocês veem, eu tô melhorando quando o negócio se diz com relação a mods, né? Então vocês podem ver que os carros de mods, eles perdem o equilíbrio, eu já consegui aqui modificar script, então assim, a tendência é que só melhore, Opa, temos um problema, mugging, mugging, acho que se não me engano é crime, é pequenos furtos, não é? Vamos ver, vamos ver, tá por aqui, ó, mas eu não sei onde é que tá a treta não, colocar a sirene aqui pra já chegar botando a pavoro, sai da frente de todo mundo, Cadê a situação? Cadê a situação? Não tô conseguindo identificar aqui os criminosos, certo? Era por aqui, não era? Perdi, perdi a situação, não consegui, opa, mas identificamos um veículo roubado aqui, hein? Bom, vamos lá então, eu vou ter que encontrar um veículo, aparentemente é esse veículo aqui, certo? Beleza, esse veículo tem um report de que ele foi roubado, então a gente vai chegar aqui perto dele, vamos tentar passar um rádio pra central Opa, apertei o botão de roubar, pelo jeito Passa o sinal aí, caralho Ó, tá rolando um caos ali, opa, não, tão roubando uma loja, isso é urgência Caraca, velho, tá rolando uma perseguição, não vou conseguir chegar a tempo Caraca, eu tenho o carro mais rápido da guarnição, né, velho, eu preciso participar dessa perseguição, galera A perseguição aqui, aparentemente roubo de loja A gente tá se encaminhando aí pro local da ocorrência, certo? Eu falando que nem policial não dá, né, moleque? Eu sou muito corinthian pra falar que nem policial, mas... Vamos lá, vamos lá, movimentando, movimentando, vamos lá, perseguição ali em alto padrão ali, rapaz Vai ser televisionado, isso é um problema pro trabalho da polícia, entendeu? Opa, tá passando por ali, eu vou conseguir alcançar, vamos ter que fazer o salto aqui Não percam visão, eita porra Caralho, como é que é a situação aqui, rapaz? Eu não quero acelerar, ih, rapaz, caí de bico ali, dorifiquei o carro Ah, o governo vai ficar maluco, né, o governador vai ficar doido Investiu uma grana pesada nessas viaturas de última tecnologia aqui Eu tô enfiando a viatura no meio do mato Mas a gente tem que parar o crime, moleque O crime não pode vencer nunca Ele tá fugindo, não percam de vista, pelo amor de Deus Senão a gente não vai conseguir recuperar Vamos lá, acelera, sai da frente, sai da frente de todo mundo Sai, 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 viatura bosta, não sabe nem pilotar, filha da puta Vamos lá, vamos lá, vamos lá Ele fugiu aqui pela via principal, tem mais viaturas na perseguição Fugiu aqui pela esquerda, vamos lá, ele vai ter que encostar pra gente, velho Sai da frente, sai da frente de todo mundo Opa, opa, na neve escorrega o carro, meu Deus do céu O pessoal tá todo atrás, todos atrás de uma picape São quatro viaturas atrás de um bandido, de um criminoso Tomara que alguém tenha solicitado um bloqueio de estrada aí Puta merda, ferrou, mano, a gente não tá conseguindo passar A gente tá se enrolando aqui na ponte Vamos, 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 meu carro tá todo amassado, todo cagado Ele tá quase fugindo, vamos lá, a gente conseguiu passar todo mundo ali O suspeito tá se movimentando com muita velocidade Meu carro tá danificado, eu acho que ele vai parar daqui a pouquinho Vou ter que voltar pra delegacia daqui a pouco Se continuar com o carro nessa situação Vamos parar aqui, ó O criminoso tá passando por aonde? Opa, ali em cima, velho Eita, porra, os caras tão trocando tiro Tão trocando tiro O bagulho tá maluco Vamos lá, opa, a polícia já chegou ali Já encostou em uma segunda viatura Eles tão fugindo, eu vou pra cima daquele ali, ó Aquele ali é meu alvo Beleza, peguei aquele ali que tava apresentando risco aos meus colegas de guarnição, velho Vai, atira, rapaz Beleza Deitamos o primeiro, vamos lá Negativo, eles vão fugir Alguém interrompe o progresso ali, ó Beleza, paramos, paramos Tira no pneu, tira no pneu Vamos lá, vamos lá, interceptamos, cercamos Tem outro fugindo, tem outro fugindo A gente precisa parar esse aqui Matou um policial, rapaz E a da puta abaixou Sai todo mundo, sai que tem outro fugindo por lá Vamos lá, vamos lá Sai todo mundo Vamos lá Conseguimos, hein Conseguimos, conseguimos Conseguimos Deixa eu descer aqui do meu veículo, certo? A gente tem que dar conta dos corpos aqui Beleza Tão vindo levar o corpo Ufa, rapaz Essa perseguição aqui foi cabulosa, hein, mano Foi cabulosa Tem uma viatura inteira aqui Eu vou pegar ela pra gente fazer mais um pouquinho de ronda pela cidade A neve atrapalhou muito o desempenho da polícia As viaturas são novas, né O pessoal tá Tá todo meio bagulosa Olha só o que a gente causou, moleque Se liga Uma perseguição, rapaziada Deixa eu ver se o meu Se eu tô aceitando aqui Chamados Estamos sim Tranquilo A gente vai dar a volta por aqui Eu não vou continuar nessa direção, não A gente vai voltar pra cidade Porque a gente acabou indo pra alta estrada aí Acho que é difícil a gente receber algum chamado Em outro lado, né Da cidade de Liberty City E é isso aí, pessoal Lembrando que o comentário de vocês é sempre muito bem-vindo nessa série Eu vou sempre trazer um carro diferente Um policial diferente Essa é a minha meta Vocês devem ter percebido Então o skin do policial também mandou Eu queria agradecer pelo feedback na série Que tá sendo muito maneiro E eu tô gostando muito de fazer essa série Opa Opa, 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 opa Qual que é o veículo? Ô, senhor Senhor, por gentileza, senhor Pode parar o carro Pode parar, pode parar Senhor, por gentileza, desça do veículo Por gentileza Por gentileza, senhor Senhor, senhor Eu te falei pra sair do carro Não falei pro senhor sair do carro? Vamos lá Cadê as opções? Vamos, vamos Vamos primeiro de tudo investigar ele, certo? Então a gente vai mandar aqui, ó Pera aí Tem que segurar aqui, certo? Não, tem que segurar aqui Aqui E aqui Não, não Eu quero Pera aí Pera Eu quero investigar Investigar é F10 Meu Deus do céu Investigar F10 Vamos Vamos revistar ele, certo? Não, não tá deixando Eu 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 Fazer o que eu preciso aqui com esse meriante, gente F10 Certo? Frisk Isso, garoto Se movimenta Bota a mão pra cima Que vai começar o Reboleition, rapaz Vamos aqui revistar ele Ver se a gente encontra alguma coisa Esse cara aqui o veículo dele foi, a placa dele foi denunciada porque ele atropelou um pedestre e fugiu, certo? Bom, tá limpo, vamos lá então, aparentemente o cara não tá armado, né? Vamos novamente aí, então, vamos perguntar, vamos pedir pela identificação dele? Tem um cara resistindo a prisão ali, mas o meu objetivo aqui é com outro, a gente vai procurar o Alphonse Dudley Alphonse com PH Dudley, Alphonse Dudley vamos lá então na nossa viatura Alphonse Dudley Alphonse Dudley é assim, ó eu não vou conseguir, eu vou esquecer, Alphonse Dudley Alphonse Alphonse Dudley Vamos ver se a gente encontra alguma coisa sobre Alphonse Dudley no nosso sistema Opa, olha aqui, ó nossa amiga é procurado, gente nossa amiga é procurado, fez cagada fez cagado, Alphonse já vamos sair aqui, ó senhor, senhor você tá com problema agora, campeão temos um problema, vamos chegar aqui atrás dele, certo? e vamos executar aí essa prisão porque esse rapaz aqui é procurado pela polícia não sei porquê mas enfim, vamos encaminhar ele aí pra algum pra algum DP a gente vai encaminhar ele deixa eu encaminhar o senhor por gentileza, senhor por gentileza então beleza, então eu posso largar ele tranquilo, ele já entrou no carro a gente vai levar o suspeito pra delegacia mais próxima eu não sei onde é que ela está localizada, certo? mas é isso aí foi mais um bom dia de trabalho aí impedimos impedimos o assaltante de fugirem o bagulho foi louco, né? já temos ali nosso waypoint e agora a gente vai rasgar com o nosso carro novo porque estamos com um criminoso aqui no carro então sai da frente, pedestre opa, não tem uma delegacia aqui, ó beleza, vamos entregar esse suspeito aqui, ó esse aqui dessa vez não vai fugir que nem a gente fez com o último, não está entregue ele vai ser retirado por meus colegas de repartição, certo? e é isso aí ó, e a polícia tá vindo aí vai escoltar ele né, nesses dias de neve o crime não para nunca vocês veem que a pegada tá frenética e a gente vai continuar nessa série até enquanto vocês curtirem aí esse foi o terceiro episódio pro próximo episódio então carro novo, policial novo queria agradecer mais uma vez o apoio de todos vocês que assistiram mais um dia de combate ao crime aqui no canal muito obrigado pelo feedback mandei essa série pra mais pessoas temos um bêbado mas esse aí realmente eu não vou atender porque já acabou o meu horário de trabalho meu expediente de trabalho já acabou estou indo para a minha família muito obrigado por terem este vídeo até aqui espero vocês numa próxima pessoal um abraço do Patife até lá e valeu gostou do vídeo? não esquece de avaliar deixando o seu joinha isso me ajuda muito também deixe um comentário bem bacana aí porque eu leio todos beleza velho e ó o seguinte não quer perder mais nenhum vídeo é muito fácil clica nesse link que tá aqui ó não perca mais nenhum vídeo você clica nele e abre essa pagininha aqui com ela você pode adicionar o aplicativo do canal esse aplicativo vai adicionar esta leve aba aqui no seu navegador que vai fazer com que você não perca mais nenhum vídeo então é isso aí muito obrigado até a próxima e valeu